Quem não quer viver até os 100 anos? Se sua meta de longevidade é de 3 dígitos, você precisa começar a se preparar agora. E isso inclui estar atento à alimentação. Afinal, o que colocamos no prato hoje afeta nossa saúde a longo prazo. Então, quais alimentos devemos comer para viver melhor e por mais tempo? Na ausência do elixir da juventude, comer bem aumentará sua expectativa de vida. Em nosso ebook você verá vários alimentos que irão contribuir para sua longevidade. Este é o ebook que você estava esperando. Nosso tão esperado ebook chegou. Este ebook compacto e de fácil leitura contém todas as informações que você precisa saber sobre o que comer para viver muito. Este ebook não está disponível em outras lojas. Na verdade, aqui é o único lugar que você encontra com esta oferta muito especial. Se você pensar por apenas um minuto, saberá que não pode perder esta grande oportunidade. Clique no botão comprar agora e adquira o ebook que vai ajudar você a atingir a sua meta de longevidade de 3 dígitos. Se você não estiver totalmente satisfeito com o ebook por qualquer motivo, basta nos enviar um e-mail que reembolsaremos 100% do seu dinheiro investido. 100% de garantia de 7 dias ou seu dinheiro de volta. Você tem 7 dias completos para analisar nosso ebook. Esta é uma garantia de reembolso e não faremos nenhuma pergunta.